A virada esportiva deste ano tem o tema A cidade onde o esporte não para A virada esportiva começa às 18 horas do dia 5 de abril e segue até às 18 horas do dia 6 de abril Serão 24 horas de muitas atividades esportivas e recreativas Elas também fazem parte do dia mundial da atividade física celebrado em 6 de abril Essa é a segunda edição da virada esportiva promovida em Pato Branco através da Secretaria de Esporte e Lazer O evento conta com o apoio de 38 parceiros e contará também com mais de 70 atividades distribuídas em 9 espaços públicos um deles o Largo da Liberdade e 4 espaços privados Já confirmou participação o grupo do Alexandro Pereira Vamos fechar todas as horas então a cada 30 minutos vai ter um atleta correndo e a nossa expectativa é mais de 50, 60 atletas porque vai ter horário que vão ter dois até na madrugada vai ter pessoas lá 3 da manhã fazendo o seu horário e vai ser bem legal Um deles é o João Vitor está há um ano em Pato Branco foi aqui no sudoeste do Paraná que ele se familiarizou com a corrida e começou a praticar Conheci aqui na cidade de Pato Branco mesmo aqui na pista aí eu conheci meu treinador índio que me incentivou e fui indo hoje tenho muito gosto me ajuda muito no dia a dia também comece a caminhar uns 30 minutos, uma hora e assim vai indo pega gosto e nunca mais para O intuito de participar é para incentivar a prática de uma atividade física Eu abracei a causa porque hoje 57% da população brasileira está sedentária ou acima do peso então 30 minutos de atividade física ajuda e um evento desse é único é a primeira vez que eu vejo uma virada esportiva existe provas, lutos e maratões de 24 horas mas são para atletas que treinam muito tempo então esse evento é incrível Para eles, nesse evento esportivo, competição não existe A nossa família, eu chamo de família e equipe nós temos um princípio que é a participação então nós não vamos fazer nível competição não vamos anotar quantos quilômetros serão feitos a ideia é fazer com que a comunidade entenda que 30 minutos de prática de atividade física qualquer pessoa pode fazer inclusive vai ter pessoas que vão caminhar os seus 30 minutos então a ideia não é uma competição vai ser uma participação da virada O João vai correr no finalzinho do evento 17h30 de sábado ele está só aguardando o momento de colocar o pé na pista de corrida e caminhada do Largo da Liberdade Como que está a expectativa? Está grande Só pelo sábado A programação completa com horários e locais está disponível no site patobranco.br.gov.br e nas mídias sociais do município e da Secretaria do Esporte da Secretaria do Esporte que não estão mais bons E aí E aí